Então deixa eu explicar como acontece. O atacado, lá no Bom Retiro, é pronta entrega. A gente trabalha com pronta entrega. Algumas marcas trabalham com pedido, que eles tiram pedido para os próximos seis meses e vão entregando durante os meses. Perfeito. No Bom Retiro, existe a pronta entrega. O que é a pronta entrega? De 15 em 15 dias, ou de uma semana, ou de 15 em 15 dias, existem lançamentos. Perfeito. Então a gente faz de 15 a 20 referências por semana ou a cada 15 dias. Então você imagina, já começou daí. 15 a 20 referências seriam 15 a 20 looks. É peças, né? É um blazer, não é isso? Isso, looks. Mais ou menos isso. Aí, chega na quinta-feira, você manda esse lookbook para a sua cliente do atacado pelo WhatsApp. Tá bom. Como funcionava antigamente? Você mandava esse lookbook, elas faziam um pedido na hora. Ah, eu quero 3, 3, 3 dessa camisa, 2, 2, 2 dessa calça, assim, 3, 3, 3, 3M, 3G. Tá bom. 2P, 2M, 3, 2G. Dessa calça, e faziam o pedido, chegava na segunda-feira, o saco dela já estava fechado e elas levavam embora. Perfeito. Agora, com toda essa mudança do mercado, que as vendas não estão mais tão fáceis para elas, o que elas estão fazendo? Elas sabem que... Porque antes esgotava. Então elas tinham que garantir o produto. Tá bom. Em janeiro, eu vendia casaco de pele em janeiro. Chegava em janeiro, a minha coleção era toda de tricô e casaco de pele. Com aquele calor. E elas compravam por quê? Vendia. Por quê? Porque elas queriam deixar guardado para quando esfriasse. Hoje em dia... A moda muda tanto também, né? Não, assim, aí que acontece. Janeiro, eu fazia essas vezes. Aí, agora, elas sabem que não está mais essa coisa de esgotar o atacado. Então, elas vão lá, pegam o lookbook na quinta-feira, no sábado e no domingo e na segunda, elas mandam para as clientes dela. quem quiser... Na terça, elas só compram o que está vendido, elas não fazem mais estoque. Entendi. Entendeu? Então, quem fica com o estoque? Você. A marca. Entendeu? Entendeu?